Começou o aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Começou o aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Pedro Sampaio, vai colar sua bunda no chão Chão Vai começar, vai começar, vai começar Chama meu nome, pô Pedro Sampaio, vai Pedro Sampaio, vai Vai Começou o aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Começou o aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Pedro Sampaio, vai colar sua bunda no chão 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 É isso mano, quem curtiu aí Vai menina, começa a jogar Dá nadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve, que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum crua Bumbum no chão, bumbum crua Crião Crião A menina começa a jogar Dá nadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve, que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, senta, senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum crua Bumbum no chão, bumbum crua Crião A menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Ah, ah, ah Coita pra sentar Coita pra sentar Coita pra sentar Joga pro alto Joga pro alto Que tá enlouquecendo Que tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Ah, ah, ah Coita pra sentar Coita pra sentar Coita pra sentar Coita pra sentar Tô pra provocar o vencer Vou enxergar Tô pra provocar o vencer Vou enxergar Coita pra sentar Coita pra sentar Coita pra sentar Coita pra sentar Vamo que vamo Eventinho rolando Tá pausa aí de troca de palco E já já Ludmilla viu Vamo que vamo